Eu já passei por muitas situações, mas eu tô muito acostumado e eu nem ligo pra isso, porque eu sou feliz pelo que eu sou, porque eu sou capaz, que eu tenho cabeça, eu tenho sentimento, sou inteligente, eu sei o que penso. Sou como as pessoas, mas com deficiência com limites, entendeu? Eu não sou problematário, muitas pessoas pensam, ô, coitadinho. É você ligar pra você mesmo, você tá feliz com você.